Amanhã, esse ursinho azul que vai durar nesse dia das crianças. É o seu gaminho. Hoje em que? Sim, Téo, o que? É o ursinho azul. É o ursinho azul que vai durar nesse dia das crianças. Não, porque, mas porque o hotel? Sim, ursinho azul é de onde? O ursinho azul, o filme, depois do Cravo e a Rosa. Ascensão da Tarte.